A Sociedade São Vicente de Paula, a Casa dos Velhinhos e a Promip de Piuí irão realizar neste próximo sábado, dia 20 de agosto, a campanha da caridade de doação de alimentos. Membros e voluntários das entidades irão passar de porta a porta nas casas de toda a cidade de Piuí, recolhendo alimentos não perecíveis, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Caso você não estiver em casa neste horário, você pode deixar os alimentos nas próprias entidades. Você também pode ajudar financeiramente doando qualquer valor pelo Pix da Casa dos Velhinhos ou pelo Pix da Promip. Então anote aí, Pix da Casa dos Velhinhos é 23591290-0001-90, repetindo 23591290-0001-90. Já o Pix da Promip é 19515543-0001-70, repetindo 19515543-0001-70. As doações ajudarão a manter os mais de 30 assistidos semanalmente que as entidades possuem. São mais de 30 cestas básicas distribuídas semanalmente. Desde já, a Casa dos Velhinhos e a Promip de Piuí agradecem a você. Partilhar sempre será o caminho da vida e da paz.